Para muitos especialistas em geopolítica, 2020 foi o ano da decisão e 2021 será o start para muitas mudanças globais. Existe uma grande expectativa para transformações antropológicas, sociais e principalmente econômicas. E o ponto de largada provavelmente começará em breve com o novo encontro do Fórum Econômico Mundial. Quem acompanha meu trabalho e já assistiu os meus vídeos sobre o Grande Reset já sabe o que isso de fato representa. Um pequeno grupo de pessoas que ninguém elegeu, que a maioria da população nem sequer sabe seus nomes e que ali num simples café entre eles querem decidir o que vai acontecer com a vida de todos na Terra. Numa visão meramente política, podemos chamar isso de globalismo, o fim da soberania dos países. E num âmbito mais escatológico, a expressão adequada seria uma arquitetura para uma nova ordem mundial e o governo do anticristo. Calma, 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 calma. Não estamos falando de uma teoria da conspiração. Eu te desafio a ficar até o final para que possa compreender a nossa linha de pensamento baseada nos fatos e assim tirar a sua própria conclusão. Eu te peço esse voto de confiança, pois aqui eu não faço manipulação para criar engajamento à custa do fanatismo dos mais incautos. Não confunda um trabalho sério com o estelionato intelectual que vemos aí em outros canais. Aqui separamos bem o que é teoria, opinião e fato. Mas voltando à temática, várias autoridades de peso já demonstraram apoio a esse grande reset econômico, como por exemplo o príncipe Charles e Gordon Brown, que clamam por um governo global para reparar os danos causados pela pandemia. Mas, é claro, faltava uma representatividade religiosa se manifestar a favor dessa cúpula de Davos. E aí, adivinha quem entrou em cena? Sim, ele mesmo. O Papa Francisco. Chiquinho para os mais íntimos. O Papa recentemente realizou uma conferência para discutir maneiras de mudar a economia global. Segundo ele, isso trará um mundo melhor para todos os seres humanos. Agora, sem conspiracionismo, eu pergunto, será que teria algo a mais por trás disso? Quem acompanha esse canal já sabe muito bem da resposta. E quem não acompanha, dá as duas uma. Ou vai sair hoje mesmo, ou se tornará mais um Mokushiroku no Senshi, que em japonês significa literalmente guerreiro do apocalipse. Fala, meus amigos. Mais uma vez, é uma grande honra estar aqui com vocês. Claro, estou me referindo aos meus inscritos fiéis e aos novos visitantes que, mesmo não concordando com nada que seja dito aqui, tratam meu trabalho, minha pessoa e principalmente minha família com respeito e dignidade. Ao resto, que são oriundos de currais ideológicos, o próprio nome já diz, é resto. E se acham tão inteligentes, mas com seus ataques difamatórios aí nos comentários e também com seus dislikes, pensando que estão me prejudicando, ajudam da mesma forma no engajamento dos meus vídeos. Então, obrigado a você também, gado ideológico. A você que chegou aqui agora e que talvez não tenha assistido aos meus vídeos anteriores, eu aconselho que você assista esses vídeos aí primeiro, que estão na tua tela, antes de você continuar a ver esse aqui. Se não, você não vai entender nada ou vai entender muito pouco. Eu deixarei os links aí na descrição e na tela final também vai aparecer. Caso esteja me acompanhando pelo Facebook, procure aí nos vídeos da página que é fácil encontrar, você identifica pelas tampes, pelas capas dos vídeos. Bom, aos meus seguidores fiéis, caso vejam alguém nos comentários sentindo uma dificuldade para achar esses vídeos, por favor, me ajude e ajude eles também enviando o link nas respostas, né? Eu tento dar atenção a todos, mas é impossível. Desde já eu fico muito grato pela colaboração e compreensão de vocês. Vamos ao fato que te trouxe a esse vídeo. Veja bem, o Papa realizou recentemente uma conferência de três dias chamada Economia de Francesco. Nome até bonito, né? Francesco. A conferência contou com a presença de especialistas e jovens reunidos para propor um redesenho da economia mundial. O que na teoria parece lindo e altruísta, mas na prática é como o socialismo. Não funciona. Aliás, funciona sim e muito bem, viu meus amigos? Mas apenas para as lideranças. Cuba e Coreia do Norte são ótimos exemplos disso. O resto, que é usado como massa de manobra para alcançar esses objetivos, recebem, desculpe a expressão, fumo na parte de trás no final de todo esse processo, como diz a boa e velha expressão nordestina. Os participantes incluíram especialistas na área de economia, negócios, empreendedorismo, ciências sociais, etc. O Papa Francisco os convidou com o objetivo de dar esperança ao mundo e transformar a sociedade, segundo ele, no mundo de amanhã onde ninguém ficará para trás. O Papa e a cúpula da Igreja Católica desejam ajudar a construir, segundo eles, uma economia que seja inclusiva, sustentável e que possa ajudar, segundo eles, nossos irmãos e irmãs a viver juntos em uma casa comum. O que já abre espaço não somente para uma mudança econômica, mas sim de uma liderança global. A conferência foi dividida em 12 vilas, onde especialistas e jovens estudantes discutiram mudanças e ideias que podem ser feitas em suas áreas de especialização. O atual Papa escreveu várias encíclicas para compartilhar suas opiniões sobre como este mundo precisa mudar para criar um mundo melhor. Para quem não se lembra, veja bem, em junho de 2015, o Papa lançou uma encíclica chamada de cuidar do nosso lar comum. Nele, ele enfoca a questão do meio ambiente e se dirige a todas as pessoas do planeta e destacou a crise climática e apelou à conversão ecológica radical, com a sugestão de um descanso sabático para o meio ambiente. Para quem estuda teologia, escatologia, já ligou o sinal de alerta aí, não foi? Bom, quem me acompanha sabe bem que sou um grande defensor de questões ambientais, mas o que vejo por trás dessa preocupação com o clima demonstrada por essas lideranças internacionais é, na verdade, uma arquitetura para tirar a soberania dos países, criar novos impostos e controlar melhor os meios de produção de países ricos em recursos naturais e insumos como o Brasil. Como defensor de questões ambientais, eu sempre digo, em um mundo onde o capitalismo ainda não foi bem aplicado, não existe meio ambiente sem economia saudável. As pessoas também fazem parte do meio ambiente, não adianta somente cuidarmos das florestas e acabarmos não cuidando das pessoas. Não adianta a gente cuidar de árvores se a gente não acaba com a fome e com o desemprego. Para isso, é necessário planejamento, onde a economia e a preservação da natureza andam de mãos dadas. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas voltando a falar lá do Chico de Roma, veja o que o Papa disse recentemente. Abre aspas aí para o Chiquinho. Para salvar este mundo, devemos nos unir como uma única família humana e como irmãos e irmãs. A ação global é necessária para resolver os problemas globais. Um mundo aberto precisa de comércio internacional que não deixe ninguém para trás ao abordar a ética das relações internacionais. Governança global e colaboração internacional são necessárias para lidar com a migração devido às crises que ocorrem dentro das nações. Volta aqui para mim. Abrindo aqui um pequeno parêntese aqui que é importante. Perceba que o Papa enfatiza uma governança global e colaboração internacional. Isso sugere que na visão dele, alguém precisa se posicionar como um líder mundial. Eu não estou falando somente de um país. E que as nações precisam aceitar essa liderança. E nem venha me dizer que eu estou tirando a fala do Papa de Contexto. Pois somente os países por si só não conseguem resolver os seus problemas internos. Mas por que isso acontece? É simples. A economia foi completamente globalizada, tornando os países completamente dependentes do capital estrangeiro. A questão aqui não é a globalização em si, que por sinal é muito boa, mas sim o globalismo. Quem me assiste aqui já sabe qual é a diferença. Bom, tá, eu cheguei agora. E qual é a diferença, Lutero? Bom, eu vou resumir para você. Globalização, resumindo, é a troca de tecnologias, informações proveitosas, colaboração em ciência, defesa, saúde, negócios justos, ajuda humanitária e diplomacia entre os países. Graças à globalização temos a internet, o smartphone, e você pode me assistir em qualquer lugar do mundo, temos também equipamentos de última geração para todas as áreas de trabalho. Já o globalismo, para ser curto e direto, é essa intervenção desenfreada sobre as nações. É uma ideologia que visa, nas sombras, unificar todos os países como um único governo. Mas a maioria dos globalistas não assume isso explicitamente. A intenção é acabar com a soberania dos países para que haja um maior controle internacional e assim as elites mundiais podem deitar e rolar, explorando e extorquindo os povos do mundo inteiro. Algo que eles, inclusive, já fazem. Mas esse domínio precisa ser mais enfático, mais presente, mais enérgico, para que eles levantem o trono do seu líder maior. Que numa visão escatológica, acreditamos ser o anticristo. Agora, para quem acredita na Bíblia, isso já foi avisado há milênios atrás. Coincidência? Para você que não acredita na Bíblia, eu peço para que depois desse vídeo você leia o capítulo 13 do livro de Apocalipse e tire suas próprias conclusões. Mas não precisa ser exatamente um crente ou acreditar na Bíblia para entender que isso não é nada bom. A gente está falando aqui de geopolítica, não somente de assunto teológico e escatológico. Continuando agora com as falas do Papa Chico, preste atenção no que ele disse. São necessárias mudanças na política para centrar-se na dignidade humana, em oposição a centrar-se nas finanças e no mercado. As Nações Unidas precisam ser reformadas, olha isso, para ter um foco renovado na economia mundial e na comunidade mundial como uma família de nações. Mas partindo de um olhar geopolítico mais crítico, o Papa não está preocupado em melhorar o sistema econômico atual. Em vez disso, ele quer uma mudança radical no sistema econômico, principalmente no sistema movido pelo mercado que dominou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Não é perfeito. Mas pode ser surpreendente para alguns que um grande líder religioso esteja expressando seus pontos de vista de maneira tão enfática sobre questões que geralmente são de esfera de políticos e acadêmicos. Embora muitos desses objetivos possam parecer nobres para muitas pessoas, tudo isso é uma grande hipocrisia, pois somente Deus pode criar uma sociedade perfeita. E se você é ateu, nós não somos evoluídos ainda para tal feito. E como Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Portanto, não espere coisas boas dos seres humanos. E quando Jesus diz, o mundo jaz no maligno, você também não precisa ser um crente para levar isso somente para uma esfera espiritual. Você pode entender simplesmente no sentido antropológico, psicológico e filosófico que o ser humano não evoluiu ainda para chegar a esse termo de sociedade perfeita. Agora entrando em escatologia, sem querer aqui pregar nenhuma religião e sem fanatismos, esses objetivos ignoram as profecias bíblicas que mostram que entrará em cena um governo humano que tentará mudar o mundo, mas no final das contas causará mais danos do que benefícios. A Bíblia tem muito a dizer sobre o futuro do mundo, por mais que você não acredite. Entre as profecias estão a de um poder religioso global, juntamente com um poder político internacional, que terá uma grande influência. O livro de Apocalipse, em particular, fala frequentemente de uma mulher que pode ser interpretada como uma entidade religiosa. Uma falsa religião, às vezes, é chamada, dentro da interpretação escatológica, também como prostituta, enquanto a verdadeira igreja de Deus é retratada como o oposto, uma virgem casta de Jesus Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, ou é 2, se eu não me engano. A falsa igreja, no fim dos tempos, é profetizada como tendo um vasto poder político e econômico e influencia sobre várias nacionalidades e línguas. Leia lá Apocalipse 17, dos versículos 1 até o 16, ou é o 15. Também será politicamente conectada aos reis da terra. A Bíblia descreve esse relacionamento como fornicação, porque eles corrompem um ao outro e usam um ao outro para seus próprios interesses. Os reis aos quais esta falsa religião está conectada representam uma ressurreição do sistema político e econômico romano do tempo do fim, segundo Apocalipse 17, no versículo 12. Se eu não me engano... É 12, é isso mesmo. 12. Desculpa, eu não botei a anotação aqui não. Tá no improviso, tá bom? O falso sistema religioso está conectado também com uma cidade, segundo o capítulo 17 de Apocalipse, ali na sequência você pode ver que muitos veem como uma referência óbvia à cidade de Roma. Mas aí a gente entra também no campo de interpretação, tá? Com sua economia de Francesco, o Papa Francisco está tentando criar um mundo de amanhã melhor para não deixar ninguém para trás. Mas a realidade é que falhará, porque não pode resolver a causa raiz dos nossos problemas. A questão é o coração humano. A Bíblia mostra que o coração do ser humano é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Leia lá Jeremias 17, 9. Embora todos os modelos econômicos tenham suas falhas, alguns mais, outros menos, quando as pessoas são injustas, não importa quão bom seja o modelo econômico, isso resultará em injustiça, ganância e corrupção, como está escrito em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2. Este mundo realmente precisa de líderes que pratiquem as leis de Deus, ou que sejam honestos casos não acreditam em Deus, que sejam sempre homens éticos, que não aceitem subornos, que não mostrem favoritismo, partidarismo e que rejeitem a cobiça. Mas eu pergunto, será que alguém assim, de fato, vai chegar ao poder algum dia? A boa notícia, para quem acredita na Bíblia, é que Jesus Cristo está voltando. Ele não vai voltar para consertar esse sistema quebrado atual, ele está voltando para instituir um sistema totalmente novo, um novo governo que tratará dos problemas do coração que afligem o nosso mundo de hoje. Se quiserem, leiam depois Ezequiel 36, dos versículos 26 e 27, e Jeremias 31, versículos 33 e 34. Ele governará este mundo como o rei dos reis e senhor dos senhores, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 16, Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Mas até lá, temos uma dura jornada pela frente, meus amigos. Aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Se vocês quiserem, podemos falar sobre isso em um próximo vídeo.